Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael de Sociologia aqui da Plataforma Gonçalves Dias para a gente fazer aqui juntos mais uma questão do preparatório do Enem, beleza? A gente vai fazer hoje a segunda questão do quarto tema de Sociologia, da quarta unidade de Sociologia. Que é a questão que trata sobre racismo institucional. Então vamos dar uma olhada, ver como foi que ela caiu lá no NPPL na época? Olha só. O racismo institucional é a negação coletiva de uma organização em prestar serviços adequados para pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem ética. Preste atenção. A questão começa te dando uma definição. Então o que tu tem que fazer quando isso acontece? Tu destaca. Ele está te falando o que é racismo institucional. Então destaca aí toda essa primeira parte. O racismo institucional pode estar associado a formas de preconceito inconsciente, desconsideração e reforço de estereótipos que colocam algumas pessoas em situação de desvantagem. Então isso foi o que o texto traz para a gente, a ideia do racismo institucional. O argumento apresentado no texto permite o questionamento de pressupostos de universalidade, ou seja, a ideia de que nem todo mundo é tratado de maneira igual. Questiona essa ideia. E justifica a necessidade, a institucionalização de políticas antirracismo. As políticas antirracismo são importantes para combater esse tipo de racismo, que é o racismo institucional que o texto traz. No Brasil, a nossa realidade nacional, um exemplo desse tipo de política, ou seja, de uma política antirracista no Brasil, seria a letra A. Reforma do Código Penal. Espera aí, a gente está falando de racismo institucional. A gente não está falando de punição de Código Penal. Ou seja, a letra A, ela traz um tema muito colateral. Não é diretamente o que está sendo tratado na questão. Então, a reforma do Código Penal, não necessariamente, vai resolver a questão do racismo institucional. Ok? Então, vamos para a letra B. A elevação da renda mínima. A questão aqui não é sobre pobreza. Não é sobre classe social, mas é sobre racismo. E aí, independentemente da pessoa ser da classe pobre, da classe média ou da classe alta, sendo negra, mais provavelmente sofrerá racismo. Ela tem uma condição mais facilitada, entre aspas, de sofrer preconceito racial por conta da sua origem, da sua cor. A gente viu recentemente casos no futebol, como o do Vini Júnior do Real Madrid. É um cara que tem dinheiro, é milionário, mas mesmo assim não está livre de sofrer o preconceito racial por conta da sua cor. Entendeu? Então, aí não é a questão da renda. Adoção de ações afirmativas. É uma política antirracista? Sim. O exemplo das cotas raciais nas universidades, por exemplo. Então, é uma forma de tentar combater o racismo. Não é o suficiente, mas é uma forma, certo? É uma estratégia. Revisão da legislação eleitoral. O que tem a ver com eleição? Não tem diretamente a ver. A gente não falou sobre eleição, não falou sobre direito político. A gente está falando sobre racismo, sobre preconceito, ok? A letra D está fora. Letra E, você vai resolver o racismo censurando os meios de comunicação, não faz sentido. Então, censura também não seria o melhor remédio para combater o racismo institucional. Desses aqui que estão nas opções, a melhor opção é a letra C. A adoção por parte do Estado brasileiro, do governo brasileiro, de políticas de ação afirmativa. A gente marca a letra C. Vamos ver se está certo? Acertamos mais uma questão de sociologia. Então, é isso. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. E a gente se vê numa próxima videoaula. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.